O Superior Tribunal de Justiça manteve acórdão, entendendo que a indenização da lei Ferrari pode ser afastada quando a montadora não observa o regime de penalidades gradativas. Os ministros da terceira turma do STJ, por unanimidade, mantiveram um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu a culpa recíproca de uma concessionária e uma montadora de veículos pela rescisão do contrato entre elas e as dispensou do pagamento das indenizações previstas na lei Ferrari, que disciplina as regras para comercialização de veículos automotores no país. A lei Ferrari estabelece as regras gerais, mas também é necessário que sejam realizadas as convenções das marcas para fixar aquelas regras mais específicas que vão regular a relação entre o distribuidor e o fabricante, como, por exemplo, o prazo de vigência da concessão, o distanciamento entre as concessionárias e, principalmente, uma gradação de penalidades, de forma que aquela concessionária que, eventualmente, cometer alguma falta deve sofrer, inicialmente, uma advertência, num segundo momento, uma multa, e, num terceiro momento, diante de um fato mais grave, a eventual rescisão do contrato, pondo fim antecipadamente àquele prazo de concessão para comercialização de determinada marca. De acordo com os autos, durante a concessão para revenda de automóveis e prestação de serviços, as infrações contratuais praticadas pela concessionária foram consideradas graves o suficiente para provocar a resolução do contrato. Mas a montadora não observou o regime de penalidades gradativas previsto em lei. No recurso ao STJ, a concessionária argumentou que a declaração de culpa recíproca não justificaria o afastamento das indenizações e pediu que fosse assegurada a apuração do valor indenizatório de cada uma das partes. A montadora, em um outro recurso especial, sustentou o direito a ser indenizada, mesmo que a rescisão do contrato não tenha sido precedida da aplicação gradativa das penalidades. No STJ, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu que a aplicação de penalidades gradativas é condição indispensável para a resolução do contrato de concessão por infração contratual, independentemente de prévia regulamentação por meio de convenção da marca. O magistrado destacou que, como o TJSP entendeu serem graves as infrações praticadas pela concessionária, não há como afastar a culpa dela pela resolução do contrato e que a concessionária só negou documentos ao perito durante a fase instrutória do processo. Dessa forma, conceder indenização à concessionária soaria como um prêmio à deslealdade processual, o que é de todo incompatível com o nosso sistema jurídico. A turma negou provimento aos dois recursos especiais.